Olá turma, aqui é o Augusto do canal Mensageiro, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje trata sobre a consciência necessária para a realização de qualquer desejo, de como você pode se vestir com amor e sabedoria infinitos, para trazer somente o seu próprio bem até você. A proposta desse vídeo é trazer regras de ouro, pensamentos importantes para que só o bom e o belo possa entrar em sua vida. Já vai deixando aí seu like, porque isso ajuda muito a que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Lembrando que o meu novo livro, O Cerebro Abundante, está disponível. Confere aí no link da descrição. E vamos ao vídeo de hoje. Mantenha em mente esse princípio de que acima de tudo, três coisas são necessárias para a realização de qualquer desejo. A primeira delas é a compreensão de que o próprio desejo é dado por Deus, pela consciência infinita, pela sabedoria suprema. Ou seja, o próprio desejo é um impulso divino, fazendo você caminhar para caminhos mais elevados. A segunda coisa a ter em mente é o conhecimento de que Deus, essa projeção da sabedoria infinita, é a soma e a substância de todo bem imaginável, que desejamos agora, ou que jamais poderemos desejar. Assim, se você sente que isso está instalado em sua alma, não se preocupe. É do seu conhecimento e do conhecimento do Criador. Apenas certifique-se da soma, a soma da sua substância de energia, com a substância de energia divina. Terceiro ponto, é a crença de que Deus está disposto, digamos que até mesmo determinado, a derramar todo o bem em nossas vidas, agora mesmo. Bem como em qualquer tempo infinito do futuro. Charles Fillmore bem colocou esse ponto quando disse, não podemos entrar plenamente na consciência de Jesus Cristo. Entenda apenas isso. Essa energia da sabedoria divina não é inacessível para nós no sentido de que não recebemos nada dela. Suas riquezas superam nosso poder de receber, para que com toda a nossa busca, toda a nossa capacidade, assim como você deseja que Deus haja em relação a você, haja em relação a todos os homens. Os seus pensamentos, palavras e ações que você envia a outras pessoas, voltam para você, vindo diretamente dos homens, ou indiretamente, como um decreto ou dispensação do nosso Deus. Portanto, as coisas que permeiam a sua mente e gravitam ao seu redor, são as coisas que você recebe. C. Larson decorre ainda sobre esses princípios, de outros elementos, como o poder da gratidão. A alma que é sempre grata, vive mais perto do verdadeiro, do bom, do belo e do perfeito, do que qualquer outra coisa na existência. E quanto mais próximos vivermos, em conexão com essa energia do bom e do belo, mais coisas boas virão. Quando foi colocado que o primeiro ponto para a realização do desejo é a compreensão do impulso divino para caminhos mais elevados, aqui está se falando de uma tendência. Se você observa a natureza, todos os elementos estão crescendo, buscando uma maior expressão, tendo um sentido mais amplo, não só na característica da reprodução de sua espécie, mas também de sua presença, para a sustentação de todo o meio. Quando se fala na certeza de que você está sendo impulsionado para caminhos mais elevados, é importante que você entenda que o pensamento é o seu destino. Aquilo que a pessoa mais pensa, ela se torna, ou cresce dentro dela. Isso é uma tendência. Isso faz parte da função do organismo físico. E se você treina a sua mente em determinadas qualidades, em determinadas coisas, é aquilo que vai se manifestar. Até mesmo coisas que você gostaria de evitar. Ralph Waldo disse, há uma sequência divina correndo por todo o universo, dentro, acima e abaixo. A vontade humana trabalha sem parar, pela vontade divina. Se você entra em harmonia com ela, e portanto, com todas as leis e forças superiores, você entra na posse de riquezas desconhecidas, na realização de coisas inimagináveis. O problema tem sido que ao longo do tempo, pelo desconhecimento desse impulso de sua alma, o ser humano tem usado somente a força. A força concentrada de um corpo físico, que é frágil e não tem poder suficiente. E atuando apenas nesse plano físico, a tendência é que nos tornemos servos dispostos e obedientes. Há uma força menor e limitada do que a força desse verdadeiro impulso divino. E aí carregaremos, carregaremos somente o fardo do trabalho duro e alguma esperança de que chegaremos a resultados. Essa mudança de consciência fará você trabalhar com certeza. E quando trabalhamos com certeza em vez de esperança, sempre chegamos a resultados positivos. Afinal, como disse Charles Newcombe, as janelas do céu estão sempre abertas. São as nossas janelas que muitas vezes estão fechadas. De que janela estou falando? Da sua maravilhosa imaginação humana. Nos foi dito nas escrituras, o reino dos céus está próximo. O que mais pode ser necessário para entender essa consciência? O homem foi feito para a felicidade e esse recurso está ao seu alcance. O reino dos céus está próximo e, de fato, o homem pode habitar nele se quiser. Alegria, prazer, paz são resultados do pensamento correto. E não há razão para que todos não tenham isso. A verdade, a beleza, grandeza e inspiração, essas coisas são para qualquer um e podem ser obtidas. Pensando ser apenas um corpo físico, o ser humano aniquilou seu próprio poder, vivendo em confronto direto com outros homens e despertou convidados muito caros de se entreter, como medo e a preocupação, não despertando o grande poder do eu sou. Esse poder concentra-se em, primeiro, tornar-se tão grande que seja possível ver o amor em tudo o que estiver passando, não importa o que seja. É nesse estado de serenidade e de certeza de vitória que formamos uma atitude mental diferente, atraindo influências e condições que desejamos. É assim que você entra em sintonia com o infinito. Quanto mais alguém ama e se aproxima dessa energia, mais pode sentir esse amor infinito. E chegando à realização desta unidade, esse amor divino nos preenche de tal forma que enriquece e arrebata nossas próprias vidas. Delas flui o que for necessário para enriquecer a vida de qualquer pessoa. E essa compreensão dessa unidade com a vida infinita, leva imediatamente o ser humano a ter relações corretas com os semelhantes. Você é posto diretamente na harmonia com as grandes leis, para encontrar esse caminho mais elevado, que foi falado anteriormente. Assim, você é levado a um conhecimento e percebe que não pode fazer pelo outro sem ao mesmo tempo fazer por você mesmo. Aí você percebe que o homem que vive sozinho vive uma vida pequena, atrofiada, por não ter o conhecimento de sua vida mais ampla, não ter a realidade de sua vida aumentada. A compreensão disso é a própria vida infinita. É aí que mora o seu poder eu sou. É aí que mora o seu próprio eu inesgotável. É aí que você começa a viver na profundidade da vida real, onde não há fim, onde as possibilidades existem agora, em seu próprio mundo. Mas você precisa olhar abaixo da superfície das coisas para encontrar essa verdade e realidade. Todos os homens estão trabalhando em sua própria salvação. Ninguém é inocente, mas aquele que se recusa a temer ou se assustar com qualquer coisa em seu ambiente, entendeu a pureza e a profundidade desse amor divino. Aquele que deseja na certeza da vitória e que não julga pelas aparências, terá sua mente elevada e será um recipiente de toda a bondade e de todas as bênçãos do amor divino. E aquele que alcança a mais alta bem-aventurança interior, também vai trabalhar para aumentar a felicidade de todos. Essa é a maestria do poder eu sou. Elevar-se de tal maneira e virar um canal de bênção para todos. A sua vitória deve ser conquistada primeiro e ela virá no silêncio de sua própria alma. Mas você afastará as muralhas. E ao invés de buscar poder e controle, uma grande maioria dos homens buscará a compreensão de várias maneiras e verá apenas essa energia benéfica que atrai amor, alegria, abundância e prosperidade para a sua vida se multiplicar, assim como Cristo fez. Ele não era pobre. Ele estava consciente dos recursos ilimitados que tinha a mão. Por isso é importante saber, nenhum filho precisa temer a pobreza atual. Ele precisa ter consciência desses recursos ilimitados e viver sem se preocupar. Francis Warner disse, Eu sei por experiência que é apenas uma questão de escolher o que teremos, colocar-se na posição real que desejamos e ter a aceitação disso ou fé ativa. Podemos fazer afirmações até o dia do juízo final e não obter resultados. A menos que ao mesmo tempo, consciente ou inconscientemente, nos vejamos da posse daquilo. Como nos foi dito, crê que recebeste. Isso tem forte influência sobre esse argumento. Por isso, nunca desanime. Maravilhe-se com a abundância dentro de você. A energia que criou a vida é bondosa e generosa. E ela é sua. Se você conhece e experimenta ela, você nunca mais vai ter medo, solidão, pobreza ou carência de qualquer coisa boa. Esse é o verdadeiro maná da vida. Aprenda a obter essa alegria de viver, pois esse é o êxtase de estar vivo. Isso é o que você precisa entender. O seu desejo é real. Já é seu. Confie. Não vacile em suposições de obstáculos. Entenda que um espírito verdadeiramente equilibrado, realizador e feliz, não depende para a sua felicidade de nada fora dele. Mantendo esse revigoramento, essa renovação, esse pensamento, tudo o que pedirdes lhe será dado. o que pedindo. O seu desejo é real. Obrigado.